Já me cansei de ser assim apaixonado Por alguém que só tentou me enganar Arranjei outra pra gozar dos meus carinhos Mas pros seus braços não pretendo mais voltar Não adianta suplicar o meu regresso Seria bom, mas o passado já morreu Não ficou nada que marcasse os nossos dias E amor, fique sabendo que você já me perdeu Com duas frases se terminam a amizade Tudo acabado entre nós, adeus querida Já não vi as suas frases sem afetos Mas o destino transformou a minha vida A sua forma de amar é um defeito Você é falsa, nunca soube amar ninguém A cada dia que se passa o tempo muda Pra você, por isso mesmo eu resolvi mudar também Desabafei, já disse tudo o que queria Fiz um resumo do que sinto ao seu respeito Não falarei para ninguém dos seus pecados Você também não falará dos meus defeitos Daqui pra frente viveremos separados Em dois extremos do lugar que Deus compôs Nossos caminhos paralelos servirão para evitar Acontecer um novo encontro entre nós dois Eu não me canso de lembrar qual foi a causa Que fez você ignorar nossa amizade Que foi por causa de mais dias ou menos dias Que fazem nossa diferença de idade Seu preconceito social não me atinge E quer saber qual é a minha opinião Não quero ouvir explicações Não roube o tempo de viver Não interessa qual a sua geração Quando me lembro que você brigou comigo Sinto o desgosto dos desgostos que passei Até que um dia resolvi ser diferente Envergonhado por lembrar que amei Não sou atroz para sorrir do seu fracasso Que o destino nisso se encarregará O que se faz por mal ou bem aqui na terra Tem o preço e brevemente seu castigo chegará Não sou atroz para sorrir do seu fracasso Que o destino nisso se encarregará O que se faz por mal ou bem aqui na terra Tem o preço e brevemente seu castigo chegará